E aí Não sabe o que fosse que estou saindo um vídeo Valeu, aca Valeu, aca Ei Não, não tirem na arena Não tirem na arena Ei Não há água Não há água Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ei Vamos lá Vamos lá Estão jogando aqui Estão jogando aqui Vamos lá 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 Vamos lá